Música As cenas que você está vendo são do antigo banheiro público da nossa cidade, deixado pela gestão anterior. Ambiente totalmente inutilizável, que trazia transtorno para moradores e comerciantes. Mas em nossa gestão, banheiro digno de uso também significa respeito com a população. Música Preocupado com isso, o nosso prefeito Diogo Carlos, através da emenda parlamentar do deputado Clodoaldo Magalhães, construiu um novo banheiro público totalmente equipado e atendendo as normas de segurança de acessibilidade. Música O local, agora novo, limpo e bem cuidado, poderá receber os comerciantes, agricultores e a população em geral. Música E cabe a você, cidadão gabirabense, preservar e preservar os alimentos. E manter limpo o nosso banheiro público. É a Prefeitura de Barra de Guabiraba, construindo uma nova história. Música 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 Música